O que é o Zé Bull para o Mundo? O que é o Zé Bull para o Mundo? E hoje a gente tem um assuntaço aqui. A gente chega todos os dias nas fazendas e chega também nas grandes cidades, através das antenas parabólicas, que são 15 milhões espalhadas por todo esse Brasil, né? Estimativa por alto, porque eu acho que são mais de 20 milhões, não é verdade? A antena parabólica tem muitas empresas que se constroem nas cidades, tal que não entra nessa pesquisa nacional. Mas vamos trabalhar com 15 milhões de parabólicas, que é parabólica que não acaba mais. Isso tem nos dado um grande retorno nas mais diferentes confins. Você que está aí no Amazonas, lá do outro lado do Rio, você que está lá em cima, no Norte e Nordeste, você que está no Paraguai, Uruguai e Argentina, nesse momento pode estar assistindo a gente aí. A gente manda um abraço para você, por mais distantes que estejamos, estamos próximos pela televisão. Também estamos na DirecTV, na verdade, na DirecTV, atingindo todo esse Brasil e toda essa gama de assinantes da DirecTV. E mais centenas de TV a cabos conveniados. Feita essa apresentação, o que eu faço para o público e para os meus convidados? Eu estou aqui hoje, eu até vi, hoje eu estou numa situação daquela assim, O entrevistado que vem aqui, normalmente traz um friozinho na barriga antes de começar a entrevista. Aqui é o contrário, quem está com friozinho na barriga hoje é o entrevistador. Mas eu estou aqui com a sua Alteza, o Dom Bertrand de Orleans e Bragança. Que olha, é a família imperial no Brasil. Ele é bisneto da Princesa Isabel, está certo? Eu até já falei muito diante da importância dos meus convidados aqui. O princípio é tão bom tê-lo aqui, e ainda mais que eu, já muitas vezes liguei a televisão, te vi no Jô Soares, te vi no Jornal Nacional, te vi na rede não sei o que. Você é um homem muito entrevistado. E hoje está aqui com a gente para falar com um canal que está no agronegócio até o pescoço, que é uma das suas paixões também. Exato. Tudo bem? Tudo bem. Eu me apresento, eu sou princípio da Casa Imperial, por ser princípio nasci no exílio. Se houve uma família que foi exilada nesse país, como nós, que logo depois da proclamação da República, Dom Pedro II foi mandado para o exílio, foi banido. Junto com a Princesa Isabel, com o meu avô. Meu tataravô. Junto com a minha bisavó, a Princesa Isabel, junto com o meu avô, o príncipe Dom Luiz de Orleans Bragança, que foi depois a Princesa Isabel o herdeiro do trono. E meu pai nasceu no exílio, eu nasci no exílio, e só vim para o Brasil com 4 anos de idade. Chegando aqui no Brasil, a República tinha confiscado todos os bens da família. O meu pai chegou praticamente com a roupa do corpo. Não fosse um português rico do Rio de Janeiro, teve pelo meu pai, que ele deu uma casinha na rua de Quitanda, no Rio de Janeiro, no centro do Rio, que meu pai vendeu, e ele comprou uma fazenda Norte Paraná. E eu passei toda a minha infância e toda a minha juventude na fazenda, morando na fazenda Norte Paraná. Portanto, eu conheço as coisas do campo, me envolvido nas coisas do campo, tenho amor às coisas do campo, compreendo os problemas do campo, e vejo a imensa injustiça que é feita contra os fazendeiros, hoje em dia, com essa campanha de reforma agrária promovida pelo governo, e infelizmente também pela Comissão Pastoral da Terra da CNBB. De repente o Brasil se tornasse, desculpa entrar nessa questão, se tornasse uma monarquia, não é? Sim. Nós teríamos o senhor como o primeiro homem na rede, cara? Não, o primeiro irmão. Meu irmão mais velho, o príncipe Dom Luiz de Onés de Pergança. Ah, o teu irmão mais velho. Meu irmão mais velho. Então, nós temos uma violência, isso gerada, um derramamento de sangue, em função de questões da terra, de ocupação da terra. Recentemente, teve uma freira que foi assassinada. Sim. O senhor, ao se colocar contra a própria reforma agrária, essas questões todas, como é que lida na sua cabeça com esses problemas gerados por esse motivo? A morte da freira, fome dos índios... Vamos separar os assuntos. Uma coisa é a fome dos índios, outra coisa é a morte da freira. A freira, infelizmente, foi assassinada, lamento, o assassinato dessa freira, mas havia um clima de agitação na região, criado pelo problema da reforma agrária. Se o governo não criasse esse problema de reforma agrária, se a Comissão Pastoral da Terra não criasse essas agitações, e essas tensões sociais todas são artificiais, são criadas artificialmente, tendo em vista exatamente atingir os objetivos do MST, que é fazer do Brasil um verdadeiro socialismo, tanto os próprios beneficiados do tal programa da freira não gostavam do sistema que ela queria pôr, que era, como é que chama, o PD... Desenvolvimento sustentado, se não me engano, uma coisa assim. Projeto de desenvolvimento sustentado. Eles diziam que isso era uma perfeita... Os próprios beneficiários daquele projeto de desenvolvimento sustentado diziam que isso aqui é uma perfeita, uma tirania. Nós estamos aqui vítima de uma tirania. Os próprios que tinham se beneficiado, beneficiados, entre aspas, por Ana, que tinham trazido a terra, não gostavam do sistema dela. A maior parte já tinha vendido os locos... A maior parte já tinha vendido, tinha ido embora, tinha brigado, não queria saber dela. E ela criava a cogitação. Enfim, lamento que foi assassinada, foi um crime, não deviam ter feito, etc. Mas ela provocou. Eu não justifico, absolutamente não justifico, condeno o ter assassinado a freira, mas que ela criou um crime de agitação na região, criou. Ninguém pode negar. O nosso produtor rural, ele é pacífico. Se o senhor for considerar os índices de mortes no campo, em comparação com o que há na cidade, o nosso campo é pacífico. Mas o campo é pacífico. Mais uma vez, deixa eu fazer o papel daquele que não está aqui representado. Deixa eu fazer o papel, isso nem sempre pode refletir a minha opinião pessoal. É o jornalista, que você entende bem o papel, questionando, para suscitar um melhor debate. O fazendeiro se arma para defender a sua propriedade. A gente tem obrigação. Quem é o primeiro responsável pela minha defesa? Sou eu, não é o Estado. E a Constituição me garante o direito de uma defesa. Está no Código Penal, está no Código Civil e está na Constituição. O primeiro responsável pela minha defesa, pela minha família e minha propriedade, sou eu, não é o Estado. O Estado deve criar, combater o crime e procurar... Não, mas o fazendeiro que se arma, ele tem a proteção da lei. Está permitido a ele que criem a segurança para defender a sua propriedade? A lei... Como é que é essa questão? Não, de fato, a lei garante, o Código de Direito Civil tem uma fórmula que é chamada o desforço imediato. É no qual, se alguém vai na minha casa, eu tenho que chamar a polícia, mas se não vai tentar a polícia chegar, eu tenho o direito, inclusive com armas, se eu tiver uma arma legal, para defender a minha casa. Garantido pelo Código Civil. Chama-se desforço imediato. A mesma coisa, se vai na minha casa na cidade, vai para a fazenda. Quer dizer, o fazendeiro, pela lei, pela Constituição e pela lei, tem o direito de defender a sua fazenda. Se o fazendeiro se defende, e se ele convida outros vizinhos para ajudá-lo na defesa, ele é acusado de formação de quadrilhas. Veja o que está acontecendo no Paraná agora. Os fazendeiros se organizaram para se defender, a Polícia Federal baixou, e eles estão sendo acusados de formação de quadrilha. Eu não entendo isso. Se o próprio INCRA, em algum lugar, foi invadido pela MFC, agora eles contrataram uma firma de segurança para defender a saída do INCRA. Por que o fazendeiro não pode fazer o mesmo? Se o fazendeiro se defende, se organiza ou contrata um segurança, ele é acusado de formação de quadrilha. Coincidentemente, a gente vive no Brasil atualmente uma campanha de desarmamento. Que a gente é radicalmente contra também. Ah, é? Totalmente contra. Só vai desarmar o homem de bem. Os bandidos estão cada vez mais armados. O bandido não tem porte de arma, o bandido não tem arma registrada, não tem nada. Agora, se eu tiro as armas do cidadão honesto, equivale a tirar as fechaduras de todas as casas. Por quê? E além do mais, eu quero dizer uma outra coisa sobre isso. Hitler, quando tomou poder na Alemanha, fez exatamente o que está sendo feito nesse país. Primeiro, ele deu uma lei de autoanestia. Todas as pessoas que tiveram uma arma não registrada, podem registrar a arma e estar anistiada. Segundo, ele fez o recadastramento das armas. Aí o governo tinha um mapa da mina de todas as armas do cidadão honesto. Terceiro passo, ele confiscou as armas. Por que eles querem desarmar a população? Não é para acabar com a criminalidade. Porque nos países em que desarmaram, na Inglaterra, por exemplo, que é um país primeiro mundo, eles fizeram uma lei de desarmamento com esse mito, que tirando as armas causou problemas. O resultado foi que no primeiro ano depois do desarmamento, houve 50% a mais de criminalidade. Na Austrália, desarmaram 50% a mais de crime no primeiro ano. A tal ponto que a Austrália recuou. Eu encerro o programa aqui agora. E eu quero agradecer o Dom Bertrand, sua alteza, o Dom Bertrand, que é o príncipe herdeiro, vou dizer assim, não é o herdeiro do trono, caso a gente voltasse a ter um regime de monarquia, o teu irmão mais velho. E a gente discutiu aqui assuntos da defesa da propriedade no Brasil, com o escritor e jornalista Nelson Barreto. Eu fiquei muito feliz e o pessoal de casa é extremamente premiado. Música 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 Música